Então, gente, programa de hoje. Por que os clubes mineiros estão bombando esse ano? A gente já falou demais, quer dizer, a gente não, eles é que falaram que entendem de futebol, mas se você tem algo a dizer, manda pra gente, dá pra gente fazer outros programas, a gente espalha pros convidados todos aí e tal. Qual está sendo a pesquisa atual de vocês lá? O GFUT tem várias pesquisas, mas tem uma coletiva que a gente está vendo a percepção dos torcedores sobre o novo Mineirão. E o que a gente já pode perceber, por enquanto, é que uma questão que os torcedores continuam queixando sobre o novo Mineirão, a questão dos preços, ingresso, estacionamento, sempre elogiam a questão estética, você acha um estádio bonito, confortável, e, bem, esse conforto acaba tendo preço, né? Quando você reforma um estádio, você tem que pagar por esse estádio. Então, eles continuam se queixando sobre o preço. A questão de segurança interna também, pelo que a gente pôde ver nas pesquisas até agora, dentro do estádio, o torcedor se sente seguro, mas ainda a gente vai tabular alguns dados, aí depois a gente vai... Tudo que é bom, tudo que é bom é caro, né? Futebol é caro. Você paga 700 mil reais para um jogador. Salário é caro. Você paga 700 mil por mês para um jogador e cobra ingresso de 5 reais, você não vai chegar lá. A conta não fecha. Por isso que tem time devendo 600 milhões de reais, né? Mas é engraçado que os clubes, quando se encontram em dificuldades, a primeira coisa que fazem é baixar o ingresso para chamar o torcedor para o estádio. Vejo São Paulo, vejo São Paulo aí. A economia já permite isso, né? Eu acho o seguinte, o preço do ingresso é caro? Está caro, né? Eu, quando eu levo meus meninos ao estádio, eu pago 180 reais, 200 reais de ingresso. É caro, é? Não dá para você ir toda semana. Você tem que escolher o jogo que você quer ir. Ou fazer o sócio-torcedor, que é a melhor saída. Eu não vou fazer porque vai querer ir todos os jogos. Então, assim, eu acho que tem que ter ingresso. É barato, né? Eu, mais uma vez, vou dar um exemplo da Europa, porque eu acho que o que é feito lá acaba chegando aqui. Atrás do gol é um ponto ruim de ver jogo. E o ingresso atrás do gol, ele é 30 euros. Entendeu? Você pensa no caso do Borussia. Você traz para cá, você vai trazendo para o meio. Porque lá, assim, você tem atrás do gol e tem a quina. Aí, aqui é outro preço e no meio que é o caro. Para você ficar no meio, vendo bem os dois lados. Esse é caro. Aí, tem na altura, né? Andar de cima, andar de baixo, os camarotes. Então, você vai de 30 euros a 300 euros. Eu penso que o impacto está grande, porque ficamos sem estádio em Belo Horizonte dois anos. Então, há essa surpresa com o impacto. O que talvez, não sei, aí não sou especialista, talvez poderia, para que chegasse no preço que está sendo praticado hoje, acho que precisava ter sido amaciado, entendeu? Eu acho que a pancada foi muito grande. Mas agora não tem voto. Para quem ficou dois anos sem estádio e numa circunstância totalmente diferente. E só para lembrar, os clubes não podem baixar o preço de ingresso em uma situação de CBF que define... E por causa do sócio torcedor. Porque você tem um limite de tempo e você não pode colocar o ingresso mais barato que o seu sócio fidelizado. Eu acho que tinha que ter no Mineirão, ingresso de 30 reais. Eu acho que é possível você vender ingresso no Mineirão a 30 reais atrás do gol, na quina do escanteio, entendeu? Não é 50 mil ingressos. Você vender lá, 3 mil ingressos a 30 reais. Quem for para a fila ou quem tiver uma facilidade maior compra, aí você passa para 45, passa para 60. Dá uma escalonada, entendeu? Porque basquete, você vai em jogo de basquete nos Estados Unidos, começa exatamente assim. Tem lá 15 dólares, 3,20, 25, mas vai aumentando, entendeu? À medida que você quer um lugar pertinho da quadra, você vai pagar 200 dólares. Com certeza. Mas se você ficar lá em cima, você paga só 20. Com certeza. Agora, gente, fala. Mas quando você coloca os preços dos ingressos desse jeito, você também já está selecionando o público. Com a reforma dos estádios, você vê que acabaram com as gerais, que eram os setores populares. Acabou com a geral do Maracanã, a Coreia, que era a geral do Beira-Rio, acabou, a geral do Mineirão. Setores populares já não existem mais. E o que você acha disso, hein? É uma forma de você selecionar. Você está incluindo um novo grupo. Isso é positivo ou não é, na sua opinião? Eu penso, não pesquisador, eu penso que é negativo. Porque aquela população que sempre acompanhou o futebol, que é torcedor que sempre acompanhou o futebol, começa a ficar sendo excluído do futebol. Ou, pelo menos, ele agora tem que selecionar qual jogo que ele vai. Aquele que frequentava, que levava os filhos, a família, o trabalhador que ganha um salário mínimo, agora tem que selecionar um jogo por mês, talvez até menos. Ou talvez nem isso. Você tem um salário mínimo difícil. Se você tem um preço de R$30,00, você não faz férias não. É um preço bacana. Hoje, eu vim para cá, uma hora antes de vir para cá, para a Rede Minas, eu entrei no site da NBA, que eu vou para lá assistir um jogo de basquete, vou passar umas férias lá. Eu comprei ingresso, são 20 mil lugares, pela internet, aqui no Brasil. Já comprei o ingresso. Você olha perto da quadra, tinha lá R$450,00. Está caro, não vou pagar isso. Aí você vai recuando. Eu comprei sabe de quanto? De R$25,00 lá em cima. Tá, mas aí você comprou aqui pela internet e funcionou? Tudo certinho. Aqui para Cruzeiro e Bahia, a internet... Já comprei o sócio torcedor, não funcionou? Não, funcionou. Dia 4 de janeiro, dia 4 de janeiro, não viu um jogo de basquete. Isso é uma questão que aí, como disse o Maraí, é do clube. Bacana o sócio torcedor, é a redenção. Mas então, ele não está sendo bem tratado como consumidor. Mas torcedor, eu escolhi o preço. Não, não. Eu pedi comprar de R$100,00, R$150,00. Aqui para comprar um jogo, para o Cruzeiro e Bahia, que era só um jogo de festa, o sócio torcedor teve dificuldades na aquisição do ingresso. Então, precisa ser trabalhado. Nós estamos terminando o programa. Terminou esse assunto. A gente não sabe de ingresso. Porque é o seguinte, a Nicole Maria se fala, olha, um abraço para a Dimara, uma das poucas mulheres que entendem de tudo de futebol. Agora, ela falou assim, olha, futebol, tudo cartas marcadas. Quando é que tem cartas marcadas? Eu prefiro acreditar que nunca tem cartas marcadas. Eu deixo de fazer o que eu faço, né? Porque não é possível que nós todos estamos nos estádios sábados, domingos, quartas, quintas, e a história já está marcada, já está feita. Eu prefiro acreditar na realidade que é lá dentro mesmo que eles decidem, que é lá dentro mesmo que acontece. Agora, no que diz respeito a STJD, no que diz respeito aos bastidores do futebol, aí vai muita política, quem está por cima, quem não está. Agora, de resultado e tal, eu prefiro acreditar que é sempre a realidade das quatro mulheres. E aí, gente, terminando, recado que você deixa sobre essa questão desse ano. O que você não falou que você queria falar? Está no finalzinho do programa. Todo mundo brincou que 2013 é galo, né? Eu acho que agora ficou diferente. 2013 é Minas. Acho que foi o ano do futebol mineiro. E o que eu acho mais legal, amanhã, 4 de dezembro, completo dois anos do 6x1 do Cruzeiro no Atlético. Porque foi um marco divisor de águas. O Cruzeiro se iludiu, evidentemente também estava passando por um processo de transição, mas aquilo iludiu um pouco o Cruzeiro e o Atlético aproveitou aquilo e recomeçou. Então, acho que 2013 é esse marco. E o que eu acho mais interessante, a expectativa e principalmente as perspectivas para o futebol mineiro em 2014 são muito positivas. Legal demais. Olha, o Marcos Sortega, deixa o recado dele, ele falou assim, olha, entre o que você está dizendo aqui, né, Marcos? Ele fala que só falta respeitar o estatuto do torcedor e melhorar o nosso acesso ao estádio quando chegamos de carro ou lotação. Há tanto tempo que eu não escuto. E os preços de ingressos que hoje estão muito cá. A gente já falou muito. Eles pensam, acabou o programa, gente. Obrigada, valeu. Foi bom, né? Foi muito bom. Rendia mais, rendia mais. O ônibus não foi completo porque o América não fez o processo. Ah, e lembra aí, só faltou o América aí para a Série A, né? Só faltou o América. Mas o América também fez uma campanha legal, não fez? Não. Não. Nossa, acabou o programa. Gente, olha só, programa de amanhã, 530 mil brasileiros são soropositivos desses. 135 mil nunca realizaram teste HIV e não sabem que estão infectados. Você já fez teste de HIV? Pouca gente nesse país mesmo, nem os médicos pedem. Nós vamos falar disso amanhã, tá? Nesta quarta, 7h30 da noite aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo. Até amanhã. Tchau, tchau.